Você vai para a Cobilhão? Sim. Pois, eu sou de Tomare. O meu homem é de chortilha. Vocês falavam ao pé do presidente lá do Ajunto aí com essa força? Eu cortava-los e pendurava-los como a boa está na Espanha. Cortava-los terecos e botava-los terecos ali pendurados porque fazia os carapaus na c****** esta gente portuguesa. Eu trabalhei com gente do norte, gente boa. Vocês de onde é que são? Eu trabalhei com gente. Passei da guarda? Passei da guarda. Aqui é tudo uma data de pandeleiragem. Não querem saber nada. Tudo aqui, tchic, 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 e eu não tenho-me um carapão. Minha c****** da cilindreita. Estão todos c******. Não, mas você já viu agora que é tudo pandeleiragem agora. E desde que veio a internet é tanta c****** que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Ainda onde estive para o gajo do meu? Telefonou-me um gajo do meu. Ai, você não quer a internet? Vai, c****** da internet. A tua vida da internet no telemóvel. Os pais viveram antigamente, no tempo do Salazar, toda a gente vivia sem internet. E toda a gente nicava igual. Agora, agora é só p****** e cabrões. Eu tenho um neto com 17 anos, fez 18. Quero a Playstation e a internet. Coitado. Eu disse-lhe assim, ô Alexi, então ainda não tens uma copina, uma copina, uma camaradazita? Ah, não, gente, para a vez do ano, até eu não preciso, não preciso. Eu vou assim, c******. Então, mas vais ser pandeleira ou o que é que vais fazer? Porque eles agora estão todos a gostar dos homens. Não sei se eles só brincam com aquilo. Mas olha que aquilo deve ser muito bom, porque eles quando vão p******. No tru do cu. Pois. Como dizem os franceses, enfiá-la no tru do cu. Se eles andarem de cagadeira, ficam de lá todos f******. Nós temos defesa, mas eles... Ah, não, eles têm sendo da Riera. Da Riera. Ó, 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 ó Virinha, como se... Isso, os do norte chamavam Virinha. Exatamente. Tempo a Virinha. Isto agora, isto é. Muito respeitadoras. É. Nunca notei que eles apanhassem esta palavra por maldade. Não, Virinha. Porque a maldade vem da cabeça. Exatamente, Virinha. A maldade vem da cabeça, não vem do cu. E eles era tudo virinha. Pois, a gente tem maldade na cabeça. Ó, Virinha, Virinha. Até mas isto agora é tudo uma paneleiragem, não é? Até você já viu que agora as mulheres têm que ficar por cima e os homens por baixo. E eles já não querem trabalharem. Os homens eram zumba, zumba, zumba. Agora eles... Zumba, zumba, zumba na caneca. Pois? Ora, na caneca zumba. Ah, e eles agora estão ali... Olha, queres, queres, estão com a Margheze. Estão ali com a Margheze. O que é a Margheze? A Margheze é uma chocissa francesa. Ah! Não sei. É porque esta senhora viveu em França. Virinha teve em França muitos anos, não foi? 65 até 2000. Ah, isso foi... Faz as contas. Fui para lá com 18 anos. Quase 40 anos. Quase 40 anos. 35. E foi para lá por quê? Porque emigrei. Nessa altura a gente tinha um Antoninho, mas não pedimos nada ao Antoninho. Ah, que era o Antoninho Oliveira Sorosata. Não íamos pedir nada. Ele não dava nada. Era de sol a sol. E foi com que idade? Que idade tinha? 18 anos. Entrei aqui na estação do comboio aqui em Lisboa e fui sair ao Estrelice. Fui fazer 18 anos no dia 12 de fevereiro. E foi sozinha? Fui com o meu pai. Estava lá também no Bidumbil, nas barracas que iam primeiro os meus homens e depois é que foram mais. Sim, sim. Eram os bairros de lata. Na altura, década de 60. Eu estava no 78, que era Versailles. A Carrier Sorcene. E trabalhei na cultura do champignon debaixo do chão. Na cultura dos cogumelos, na produção dos cogumelos. Era tratada, era... Esse balá ainda diz, balá! Tendo muitas vezes a trouxer a cabeça. Trouxe ele a cabeça. A quem? Os tratomolhos. Exatamente. Mas a senhora começou, a senhora começou a trabalhar muito cedo para aí com 13 anos, 12 anos. Sim, a senhora em tomar, aqui nas quintas, naquela... Porque a senhora é ali da zona de Orain, não é? Eu nasci no Conselho de Orain. O meu espaço foi... Freixiada. Freixiada. O meu pai foi viver para Tomara em 50, comprou lá um terreno, fomos para lá viver e depois trabalhava nas quintas. Estive a servir sete meses, não gostei de estar fechada. O meu pai dizia-me assim, ó filho, a galinha do campo não quer capoeira. Exatamente. E andava nos campos a mexer numa pedra, numa erva, andava por lá. Tem toda a vida em França? Foi sempre nos champignons? Sempre, sempre, sempre. A minha retrete é do champignons. A retrete é forte. É a retrete. É a retrete. É a retrete. É a retrete. Estou de viver em Paris? E em alfabeta, porque eu só tenho a segunda classe, andei 5 anos na escola e não passei da segunda. Mas sabe? Não podia ver a escola, estar aqui assintada todo dia. Mas não gostava de aprender coisas? Nada, nada. Ler, eu compreendo o homem mais inteligente da terra, pessoalmente, de cara a cara, olhos com olhos. Mas não lê? Mas não lê? Um bocadinho, mas pouco. Mas está a falar francês? Ah, sim. Bah, ui. E em francês, à la télé, eu já conheci um artista francês que é o Jean-Marie Bigard e ainda no outro dia estive a vê-lo, um comediante também, e ele disse má e me casse para a licuí. E me casse para a licuí e me casse para os corões. Ah, você pensa que não se diz também gruma? Eu também usei em francês. Então eu já disse agora. A sorte é que diz em francês. Não, eu disse em português, traduziu a seguir. Mas agora traduziu. Mas não traduza, não traduza. Não traduza outra vez. Por quê? Por quê? Você já acha que um homem se não tivesse licuí, o que é que ele valia? Não valia nada. Exatamente. Não. Se licuí que se fé calcaixosa. Pois é. Se fé monté. Se fé monté licuí. Olha, e encontrou lá marido em França? Encontrei lá o meu camarada, é o meu camarada de trabalho. Mas era português? Porque os nossos maridos não estão nada nação do nosso corpo. Acha que são Cristina nação. Então mas gosta dele. Eu era de um lado, ele era do outro, o sangue dele não é o meu. Eu depois conheci-o lá, é o meu camarada. Se você conseguir... É um camarada de vida, não é? De vida, não é. Se você conseguir trabalhar bem com o Manoeli, vocês dão-se bem, não é? Ah, estou casada com ele. Está casada com ele? Estou. Faz bem, pois. Já é o papi. Já não é marido, já é mais papi. Papi é papi? Papi é avô. Agora, agora. Mas o marido, o marido é português? É português. É da beira alta. É da pertença ao Conselho de Sorteilha. Mas trabalha... Conhece Sorteilha? Todo o conheço, é lindo. É lindo. É só pedras. Ah, mas eu... Mas são pedras com muita história. Tem caixa. Mas olha que Belmonte, onde vive, também é uma zona muito antiga. É. Há lá muitos judeus. Há lá alguns. Já abalaram também... Sim, mas a grande comunidade judaica era em Belmonte. Mas já não há tanto como havia. Já abalaram também para Israel alguns. Até mas encantou-se por ele. Porquê? O que é que estou nos ouvindo? Ah, ele tem mignon. Ele tem mignon quando ele tem jone. Ele era queridinho quando era novo. Agora já é carequita. Já é careca. Já vai nos ter... Como é que se diz careca em francês? Não sei. Se diz careca. É não. Se é chuve. Ah. Chuve é que não tem cabelo. Sim. E então... Ele... Vivimos porta com porta. E eu... Pronto. Eu só o vi... Ele era magrinho. Vestia a calça do 36. Magrinho. Era magrinho. Era magrinho. Era muito... E ele tem mignon. Ele tinha os olhos azuis. Era mignon. Pronto. Ainda hoje é mignon. Hoje ele adora. Ele é entrando margar de Silvestre. Silvestre. Este é Dona Grobizu. Um grande beijo para o Silvestre. Vocês falam em francês os dois? De foie. Já não vê mais a televisão. Veja vocês que são a minha companhia. Estão lá todo dia a pé de mim. Torajour. Torajour. E vejo o telejornal. Sempre. Eu não compro o jornal. Tenho que ver as notícias. E depois à noite mudo para o canal francês. Ah, e vê televisão francês à noite. Tenho a parabólica francesa porque... Compreendo mais isso. Até regula. E há emissões espetaculares. A gente regula e regula. Regula é rir. É rir. É rir. A gente ri-se porque... Aqui há muitas novelas. E as famílias... Muitas novelas. Muitas novelas. E eu não puxo. Ora, toma. Tem tru de novelas. E há tru de novelas. E as novelas não lhe interessam nada. Não, eu não sou muito romano. Mas olha que a França também é... Eu a bota para lá. Respira para lá. Mas olha Elvira... Pode ser, sabe quando... Às vezes, quando era a hora do meio-dia, eu tinha um coartinho pequenino. E até... Lá em França? Sim, o meu patrão deu alojamento. Deu-me um coartinho pequenino que eu vivia sozinha. O meu José ia ter comigo... Um joelho... Quando os outros iam para o trabalho... Esse... 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 Não... Hã? E eu dizia-lhe assim... Ó Zé, despacha-te, despacha-te. Olha que eles já vão para o trabalho. Tá lé, despacha-te. A hora do meio-dia. A hora do meio-dia. Esta era quando vocês iam apanhar os cogumelos, né querida? Hã? 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 Eu gostei foi de ter dito... Mas olha que... Na televisão francesa tem a casa dos segredos também. Tem... Imaginem-me para a casa dos segredos. Aquilo é... Sede e gulaça. Sempre é a mão de gulaça. Eu não sei para ali a mamarem... Se a mamarem... Se a mamarem... Não fazes essas perguntas. Não posso ir por esse caminho. Não. Mas eu gostei, eu gostei. Só dizer isto, só dizer isto. A gente para jogar um cu não é preciso estar ali. Está bem. Mas eu gostei... Eu não sei o que é que é jogar um cu, nem quer saber. Jogar jogar um cu é tic tac. Ah, tic tac. Tic tac. Pensei que fosse outra coisa. Ah, Elvira, eu gostei... Mas você nunca foi a França, porque esteve em França. Adoro Paris. Adoro Paris. É a minha cidade preferida, vou muitas vezes. Mas oh querida Elvira, eu gostei de ter ouvido dizer... Eu não sei ler, mas gosto de ouvir as notícias. Então gosta de saber o que é que vai para o mundo, não é? É uma senhora interessada. É, gosto. E gosto também da política. Ah, sim? Ah, eu adoro. E então o que é que acha dos nossos políticos? Os nossos políticos... Gosto muito do Sr. Marcelo, que trabalhava aqui com o Botê. E é o Presidente, sim. É um Presidente que os tem lá no sítio também. Os tais? Tem. Tem Licoe. E lá Licoe entra Lisambro. E lá Licoe entra Lisambro. Sim, então está aí. Vá lá. E gosto do Sr. António... Tu não tens, mas eu tenho. Não, a Cristina também os tem. Para caso tem. Ela a outra semana também os deu aqui também. Exatamente. O que nós os temos é como os galos. Temos-no por dentro. É verdade. Os homens é por fora. E tem que trazer sempre cuecas apertadinhas, senão eles começam a crescer com mais tetas. Então vá. Gosta do Presidente Marcelo mais? E do Sr. António, espero que o Sr. Não é o António Oliveira Salazar. Não. Este é o Costa. Este é o Costinha. Sim. Espero que ele saiba governar bem o nosso dinheiro. Porque eu estive em França, recebia a carta do gás, da luz, do telefone e da água. Eu recebia o meu salário, metia logo o dinheirinho dentro dos envelopes. Este não é nosso. O meu homem dizia-me assim. Ó mulher, então ainda agora recebemos a PEA. A PEA é o salário. Ainda agora recebemos a PEA e já não temos dinheiro. Primeiro paguemos a quem devemos. E depois o resto é para comerem e para fazer as nossas obras. Exatamente. E espero que o Sr. António faça o mesmo aos portugueses. Que trabalhem. Porque não é só o Pai Nosso Ave Maria que se ganha ao céu. O trabalhar também é sacrifício. É ou não é? Para se poupar. É para se ter alguma coisa. E a Alvira trabalhou muito ou não? Quantos filhos tem? Tenho duas. Só fiz duas. Só disse. Só fazes uma e depois de seis ou sete anos é que fazes outra. E quando fez a última chorou. Eu disse assim. Ó porra. Então tu não vais parir. Só acabou parir e tu é que estás a chorar. Não sei. E eu disse. Ah eu só quero uma. Só quero uma para quê? Ainda bem que tenho duas. E quantos netos? Tenho quatro. O Alexi tem 18 anos. Está em França ou está cá? Está em França. Está tudo em França? Está tudo. É terra deles. Estão lá. Estão lá. Gostam de lá estarem. E tenho. E ele vira para lá muita vez ou não? E antes do meu marido dar o AVC e passar sempre os meus anos em fevereiro. Agora. Agora. Eu não posso abandonar o meu homem. Eu não vou lá. Ouvi dizer que as suas filhas não acharam muita graça a este filme. Não. Sobretudo a mais velha porque eu falei no filho. Mas eu não lhe chamei pandeleiro. Eu só lhe disse. Alexi. Já espere. Tu trouvas uma copina. Uma copina. Uma camaradazinha. Não é? Porque são jovens. São novos. E depois ele disse assim. Ele disse. Oh mamia. Onde quer saber? Eu quero é estudar. E eu disse assim. Alexi. Já vou para. Tu vens pedir. Pois. Eu disse-lhe que não queria que ele viesse pedir. Não era. Mas eu não. Mas não disse que ele era. Não. Mas a filha não gostou foi disso. A minha filha não gostou. Ah. Lá em França. Depois telefonou. Tu já viste-se aqui na internet. Os portugueses. Tudo fala em ti. E etc. É que a senhora não imaginava que isto ia ter esta dimensão. Eu não. A senhora nem sabia que estava a ser filmada. Nada. Eu não sabia. Mas olha lá. A conta daquilo está aqui hoje na televisão. Pois. Já vi uma palhaça. A senhora sempre foi uma palhaça. Eu prendi-me por uma palhaça. Assim. Eu depois tinha assim um bocadinho de vergonha. Ainda telefonei até para o escritório de uma advogada. Está lá a minha vizinha. Eu disse assim. Ai a minha filha diz para chamar um advogado que isto é vergonha. E ela disse assim. Ó a senhora Elvira. Então nós conhecemos. Você é a coisa mais natural que pode haver. Eu digo tudo sem maldade. É o natural. E adoro as pessoas do norte. Adoro-os. Adoro-os. São todos sem maldade nenhuma. Tudo à natureza. Tudo pronto. Aquelas pessoas. E pronto. E agora já está. Ainda vai à televisão francesa. Não. Já espero que não. Mas o que é certo é que tem recebido mensagens de vários pontos do mundo. Ai esteja calado. Há dias eu passo a falar um espanhol. Até se eu estou calado não posso falar consigo. Os espanholes. Conho. Recebi uma chamada da Argentina. Que Portugal que tinha uma mulher muito famosa. E eu vou assim. Oh carai. Foda-me. Eu ficava a manhã toda com esta senhora O meu pai, eu tinha 6, 7 anos Eu já ouvi esta palavra ao meu pai sem maldade nenhuma E o meu pai sempre nos respeitou Fomos 6 filhos, temos 6 irmãs Sempre nos respeitou, sem nunca nos ofender Aquilo é uma espécie de... Os franceses também dizem Mas é em francês Os franceses também dizem isto Mas sem maldade É um ato de pronto Vim de comboia, adorei Só vim duas vezes a Lisboa E vim com mais alguém? Vi, fartaram-me se me tirar fotografias Toda a gente me conhecia Mas alguém veio consigo? Não, vi sozinha Vinha lá muita gente, mas não era nada da família E veio ontem? Vim ontem, vi-me ir à minha casa Não quis hotel Eu? Até se me acontecia que mora Renato na América Ia lá ter algum pandeleiro comigo e me matava lá no hotel Ah não Até ficou onde? Fiquei na casa da minha tia Tranquilo da vida Podia lá ter um pandeleiro Ia ter algum pandeleiro comigo e me matava lá também Mas por que a culpa de neleiro havia de matar? Porque eles não gostaram de mim Eu não estou contra eles Eles levo no redondo, gostam do redondo Eu não tenho culpa de eles levarem no redondo É no Alentejo É no Alentejo É no Alentejo Gostam de levar no Alentejo Eu não tenho culpa de eles levarem e a gente tem que acabar com isso Ficam é bem untadinhos Ou depois aquilo sai a parte Ou Elvira É assim É assim É que eu sempre põe óleo no carro Aquilo é como quem está a olhar o carro Ah é? Até pois Estou a ter levantar óleo Elvira Eu aprendo consigo, é? Então Então e agora vai sair embora ou ainda fica por aqui mais um bocadinho? Não, tem que ir para cima Agora Se lá estarem Pois Eu levanto de manhã, trato dos meus coelhinhos Das minhas galinhas Das minhas batatas E pronto Olha, com os coelhos é que é rápido Ah, os coelhos Mas olha É bolo, foi? Eu tive um coelho em França Que eu tinha lá coelhinhos E uma vez Fomos a pôr o coelho à coelha O coelho tanto petir Nicou, nicou, nicou Começou ali E uma zumba, uma zumba Caiu para o lado, morreu Oh, por caralho É por isso É por isso É por isso Que ele agora tem que ficar por baixo É É por essas e por outras Que eu não nico nada A cidade é o opudal É verdade É elas é que têm que dar Oi Está tudo muito mudado, não é? Oh, puta 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 Estava a chamar puta Não Puta 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 é um mu em francês Ah Quando o Nenner vê Qualquer chose um dia Oh, puta Quando as coisas não correm bem Então você não sabe porra Você foi a Paris em nove Tu vais a Paris fazer o que? Eu não sabe Então eu às vezes estou zangada com qualquer coisa Ainda tem lá a casinha em Paris ou não? Não, já a vendi Vendi para o apagado Então o que é que eu vou fazer a Paris? Não é o que eu vou fazer a Paris realmente É Agora quando eu for Saio do aeroporto Oh, puta Oh, puta E vão dizer Olha, este é um francês E cá vive em Belmonte, não é? É maravilhoso Viva no concelho de Belmonte Uma vilazinha chamada Caria E conseguiu arranjar mais alguma coisita ou não? Aonde? Cá Sim O que ganhou em França deu para investir cá? Construiu casa Investi a minha casa Tenho as minhas casinhas Mais que uma Tenho duas casinhas Ou três Tenho três Então é duas ou três? Até quatro Ah, não queria nada dizer Ah, tenho quatro casas Mas investi tudo em Portugal Vendi lá a minha casa Cumprei cá E vivo cá E pago os meus impostos em Portugal Com certeza Pago cinco mil euros de impostos Por isso eu peço ao senhor António Que poupa o nosso dinheirinho Porque quem o peça ao meu pai Quem o peça à minha mãe há muito Mas quem o deu ao meu pai há pouco Sabe? Era o que o meu pai dizia O dinheirinho tem que ser muito bem governado Não é só pedir, pedir, pedir E pronto E mais nada Os portugueses agora Habituaram-se a pedir A pedir, a pedir E depois vão Vão botar a barriga ali na praia Ali Gostas de ir à praia? Eu não Eu sinto-me bem na serra A gente Se tem que ir para o lado Levanta-me Se for para o mar Estou fodida Vou lá Oh, Elvira Eu acho que nós temos de fazer uma pausa Mas ela tem que ser Mas isto saia assim Foi-te mais cereja É verdade Ela está aí assim Maldade, Cristina É sim E nada disso tem maldade Nada A maldade está aqui Nós fazemos uma pausa muito pequenina Como é que diz intervalo em francês? Um narré Chapala Um narré Intervalo, intervalo É um narré Um narré Agora e a gente já volta É só um narré Grande Elvira Beijinhos para dar conta Beijinhos Obrigada